Eu queria te posicionar e para você saber que uma vez que vocês estão aí dentro, a responsabilidade de vocês é nossa e que a gente está olhando para tudo o que acontece aqui dentro e por isso essa nossa preocupação. E na verdade é um bate-papo e eu quero te perguntar algumas coisas. Tá. Queria saber se você lembra de tudo o que aconteceu nessa noite. Sim. Lembra de tudo o que aconteceu. Inclusive que pediram para você sair da cama quando você estava na cama com o Nego do Borel. Os outros peões, né, eu digo. Isso não. Isso eu não botei atenção. Você não lembra dos peões terem pedido e terem te comentado e falado Ah, sai da cama do Nego do Borel e tal. Você não lembra dessa parte. Não. Tá. Eu anotei aqui. Eu só vou pegar o celular porque eu anotei algumas perguntas porque eu queria bater um papo com você e eu não queria esquecer de nada e queria traçar uma linha de raciocínio e queria te ouvir também. Tá bom. A primeira pergunta, Daé, é a relação de carícias que está sendo percebida entre você e o Nego do Borel é algo natural para você? Natural. 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 A gente percebeu que durante toda a festa e no pós-festa você esteve ao lado do Nego do Borel com carícias. A bebida causou alguma influência no seu sentimento ou na sua livre vontade? Hum, não. Eu acho que foi tudo natural o que aconteceu ontem. Não foi culpa da bebida. Eu estava muito feliz que ele tinha voltado. Por isso. Você tem consciência das carícias ocorridas entre você e o Nego do Borel na cama debaixo do dedredom durante a noite após a festa? Sim. Claro, a gente dorme abraçado. Desculpa, eu não te ouvi. Porque nós dormimos abraçados. Em algum momento você se sentiu constrangida pelo Nego do Borel a fazer o que não queria? Não. Foi tudo natural para você? A gente não transou. A gente não fez nada. Em algum momento você disse, não, eu tenho uma filha. Você disse isso que foi devido a estar descoberta sem o edredom ou foi por você não querer continuar com as cariças com o Nego do Borel? Você lembra dessa frase? Não lembro. Não lembro dessa frase. Não lembra de ter dito isso? Não. Essa relação sua e do Nego, qual é a sua leitura dessa relação? O que te parece isso? Ah, que duas pessoas estão se conhecendo. Não mais que isso. Natural. Uma coisa natural. Não aconteceu nada. Ele não foi nenhum momento abusivo. Nada. Nenhum momento. Eu falo do fundo do meu coração, assim, porque seria injusto, sabe? Não, eu deitei perto dele, a gente deu um abraçado, mas nada aconteceu. A gente queria te ouvir justamente por essa preocupação, tá, Dayne? De conversar com você, de entender, porque, de novo, uma vez que vocês estão aí dentro, a responsabilidade de vocês, ela passa a ser nossa. Claro. E por isso que a gente queria te ouvir. Tá certo, então, Dayne. Tá conversado, pode voltar lá pra sede. Tá bom. Eu queria bater esse papo com você, mas pra esclarecer isso, eu queria te ouvir. Era só isso mesmo, então? Sim, eu queria te ouvir. Tá. Tá bom? Tá bom. Pode voltar, então. Obrigado, Dayne. De nada.